A água, amiga transparente, amor meu cumulamente, ter sido imprevidente com todo o teu tratamento. Minha fortuna prene, fonte de tudo o que é vida, fica a jura solene, de forma acomprometida, não mais seguir essas modas que convidam a esbanjar e, de uma vez por todas, nunca te desperdiçar. Passarei, pois, a preceito e, sem qualquer indolência, a poupar-te com respeito e um pingo de consciência. Passarei, pois, a preceito e, sem qualquer indolência, a poupar-te com respeito e um pingo de consciência.